Chegar aos 20 anos diz muito sobre a nossa organização. As organizações no Brasil não sobrevivem muito tempo, né? Os altos e baixos que a nossa economia traz pra gente, né? Então, nós somos bastante felizes de ter realmente chegado aos 20 anos. Eu acho que isso é um grande ganho, um grande mérito. O que define o IAB é compromisso com a justiça. Compromisso, paixão. Relevância. Capacitação. Realizações. Fortaleza. Eu acho que a gente pode dividir o IAB historicamente em dois momentos, né? Na primeira década, o público de lideranças pensadoras da área ambiental. E na segunda década, as comunidades simbelinhas, os índios, os extrativistas. Ou seja, as lideranças que são a base da implementação da política socioambiental. Nos reinventamos em vários momentos da nossa vida institucional e saímos de uma agenda meio, né? para uma agenda de trabalho finalístico. E a coluna vertebral da nossa instituição continua sendo a formação. Dos 20 anos do IAB, 10 anos do IAB eu tava lá dentro, né? coordenando o programa de bolsas, o programa de cursos e alguns programas, né? Relativos ao fortalecimento de associações indígenas e de gestão territorial de terras indígenas. Bem como de formação e desenvolvimento de lideranças, né? de base comunitária que foi o programa Liderar. Então, esse foi o meu período, né? De maior envolvimento em que eu fui selecionado para coordenar o BECA, né? O Bolsa de Estudos para a Conservação da Amazônia. Que pra mim foi um aprendizado imenso, né? Assim como todos os outros programas. Então, acho que tem uma dimensão da experiência de quem trabalha, quem trabalhou no IAB, que não é só apenas dar oportunidade, né? Para o público, né? Alvo das ações do IAB, se transformarem. Mas é uma experiência de transformação interna também. As pessoas que passam pelo IAB, quando saem do IAB, eu tô convencido disso, não são mais as mesmas pessoas. Os cursos do IAB abordaram temas e problemas novos e que estavam sempre na fronteira do conhecimento. Poucas pessoas no Brasil discutiam o problema das mudanças climáticas. E, naquela época, o IAB já saiu com um curso que a gente chamava a Ecologia e o Círculo do Carbono. Trazendo, né, já essa temática das mudanças climáticas para o cenário dos gestores, das instituições não governamentais e do poder público, tanto municipal quanto estadual. Eu acho que a própria linha de atuação do IAB em educação é fundamental. A gente não tem como, né, dar essa escala se a gente não tiver as sementes disseminadas. E essas sementes são as pessoas que passam pelos treinamentos e pelos formatos diversos de educação. E eu acho que o IAB compreendeu isso desde o início. Só que a educação que o IAB promove é uma educação mais ampla. É juntar os diferentes setores. É capacitar pessoas para que elas sejam protagonistas e passem a ser atuantes. É um empoderamento coletivo. A partir de 2014, nós resolvemos ter a nossa própria editora. Fundamos a Mil Folhas. E depois da fundação da Mil Folhas, o IAB já publicou sete livros de adultos e nove livros infantis. E uma coisa interessante do IAB é que, antes de cair do lugar comum de ser uma organização que ensina, o IAB sempre foi uma organização que aprende, fazendo as agendas dos seus beneficiários. E essa é uma marca, para mim, extremamente importante na nossa organização. Não só ensinamos, mas também aprendemos. Em 2005, o IAB tomou uma sábia decisão de abrir um escritório na Amazônia, escolhendo Belém como sendo uma das capitais importantes para sediar um escritório. E, a partir daí, a gente fortalece os nossos laços institucionais aqui na região. De lá para cá, muitos aprendizados, muitos projetos, muitos trabalhos. E eu destacaria, para este momento, a capacidade, a habilidade que o IAB teve de conduzir uma agenda relacionada ao tema de manejo comunitário e internalizá-la no cenário brasileiro. Ao longo desse tempo, a gente entendeu que o importante é ser reconhecido na base. É ser reconhecido nos locais onde você trabalha. É ser respeitado nas comunidades. É ser reconhecido nas reservas. É ser reconhecido nas terras indígenas. Porque, dessa forma, a gente pode testar as nossas metodologias também de governança, nossas metodologias de fortalecimento institucional, de resolução de conflito, de gestão integrada de terras indígenas e de unidades de conservação e de mapeamento participativo dos territórios tradicionais. 20 anos do IAB tem um simbolismo muito grande, gente. Porque essa é uma instituição que escolheu trabalhar as pessoas, escolheu trabalhar formar pessoas, escolheu trabalhar educar. É uma missão extremamente nobre e mais nobre ainda num ambiente difícil de trabalhar, como é o meio ambiente natural no Brasil, em especial na Amazônia, com conflitos, com dificuldades, com informação segregada, muitas vezes. E o IAB ocupou um espaço extremamente importante, que é o de levar para as pessoas que estão tomando decisões, as pessoas que estão ali no dia a dia das operações, que muitas vezes podem causar danos ou causar benefícios à conservação da Amazônia, para que essas pessoas possam estar munidas e municiadas de informação para tomar boas decisões. Ora, eu não vejo uma ação mais nobre do que essa que o IAB tem feito tão bem feito, tão sublimemente ao longo desses 20 anos. Parabéns, IAB, pelos 20 anos. E nesse momento a gente contribuiu bastante com a formação de uma gama enorme de ambientalistas, que até hoje estão os órgãos federais, estaduais e municipais, e também as organizações não governamentais, em posições de destaque. Aliás, o IAB tem sido pioneiro em vários temas de capacitação da área ambiental. É isso que é das maiores riquezas do IAB. Depois eu fiquei muito honrada em poder participar mais de perto ainda do IAB. Há quatro anos eu integro o conselho do IAB com muito prazer, com muita honra, com muito orgulho. Parabenizo muito o IAB e toda a sua equipe, principalmente pelo trabalho que ele faz na ponta, por essa coisa dele conseguir juntar, perseguir os objetivos da conservação e conseguir chegar lá na ponta, que é o mais difícil. Por que o IAB é tão importante no meu modo de ver? Porque justamente ele trabalha as pessoas, a relação das pessoas entre si, a relação das pessoas com as instituições, com o ambiente onde vivem, e numa perspectiva de realização, não só realização de um trabalho, realização de um objetivo, mas de criar novas institucionalidades, de criar novo tipo de relações. Então eu acho o IAB uma instituição maravilhosa, maravilhosa porque ela contém esse DNA do futuro. Eu sou a Sônia Guajajara e eu quero aqui saudar o IAB pelo seu trabalho durante esses 20 anos na Amazônia Brasileira. Esse contato, esse convívio com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais em defesa do meio ambiente. O nosso momento político no Brasil está em uma conjuntura muito difícil, muito dramática, e que precisa muito desse apoio das entidades que acreditam e que defendem essas causas, as causas sociais, as causas coletivas, a causa ambiental e a causa dos povos. Então eu quero neste dia parabenizar o IAB por este trabalho e dizer que continue, continue firme, acreditando, defendendo, porque essa causa é de todos nós. Eu queria muito ver o IAB poder fortalecer a agenda de formação, de fortalecimento institucional, inovando como sempre inovou, sendo essa organização que traz um apoio às comunidades locais, às organizações menores, para que elas possam desenvolver todo o seu potencial. Espero que o IAB tenha vida longa e que ele tenha parceiros que permitam que ele possa realizar o melhor daquilo que ele vem experimentando nesses últimos 20 anos. Muito obrigada, IAB, por nos proporcionar a nós, não só as mulheres, mas como todo o povo indígena, esses momentos ricos que traçamos com o que vocês nos trazem, com oficinas, com os trabalhos dentro das nossas bases, e sempre proporcionando um intercâmbio entre povos e etnias. Parabéns, IAB. A verdadeira vocação do IAB sempre foi juntar pessoas. E sem essas pessoas, o IAB não seria nada, porque ninguém constrói nada sozinho. E isso também é um aprendizado que eu levo nesses 20 anos aqui no IAB. Nós somos bons porque estamos juntos. E juntos é que poderemos construir uma sociedade melhor. Música 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 Música